A CIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS Lei N.O. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil Livro III do Direito das Coisas TÍTULO I DA POSSE CAPÍTULO I DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO ARTE 1196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. ARTE 1197 A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. ARTE 1198 Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste, e em cumprimento de ordens ou instruções suas. PARÁGRAFO ÚNICO Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem, e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. ARTE 1199 Se duas ou mais pessoas possuírem coisa em divisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros com possuidores. ARTE 1200 É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. ARTE 1201 É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. PARÁGRAFO ÚNICO O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. ARTE 1202 A posse de boa-fé só perde este caráter no caso, e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. ARTE 1203 Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. CAPÍTULO II DA AQUISIÇÃO DA POSSE ARTE 1204 ADQUIRE-SE A POSSE DESDE O MOMENTO EM QUE SE TORNA POSSÍVEL O EXERCÍCIO, EM NOME PRÓPRIO, DE QUALQUER DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. ARTE 1205 A posse pode ser adquirida E pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. SEGUNDA POR TERCEIRO SEM MANDATO, DEPENDENDO DE RATIFICAÇÃO ARTE 1206 A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. ARTE 1207 O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. ARTE 1208 Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, se não depois de cessar a violência ou a clandestinidade. ARTE 1209 A posse do imóvel faz presumir-a até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. CAPÍTULO 3 Terceiro dos efeitos da posse ARTE 1210 O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 1. O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. 2. O não obsta manutenção ou reintegração na posse à alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. ARTE 1211 Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se aprovisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. ARTE 1212 O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. ARTE 1213 O disposto nos artigos antecedentes não se aplica a servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o ouve. ARTE 1214 O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Parágrafo único Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção, e custeio, devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. ARTE 1215 Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados, os civis reputam-se percebidos dia por dia. ARTE 1216 O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé, tem direito às despesas da produção, e custeio. ARTE 1217 O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. ARTE 1218 O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. ARTE 1219 ARTE 1221 As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. ARTE 1222 O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual, e o seu custo, ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual. CAPÍTULO IV ARTE 1223 Perdi-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. ARTE 1224 Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar à coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. ARTE 1224